Oi, tudo bem? Pessoal, vou fazer minha resenha disso aqui. Isso aqui é a Cicatricure e é para o retorno dos olhos, né? Diz que ajuda na olheira, ajuda nas linhas de expressões, né? Aquele pé de galinha que nós temos. E deixa eu te falar um negócio. Isso aqui é caro. Isso aqui custou R$ 40,00 esse trenzinho aqui, ó. E não fez nada. Nada que mais nada é nada, entendeu? O certo é você investir num retinol, né? Uma vitamina C para a parte de manhã, né? Não, a primeira coisa é investir num filtro solar. E antes de eu continuar, né, gente? Inscreve aqui no canal, dá um joinha e compartilha, né? Coisa boa. Se a gente tem que compartilhar coisa ruim, a gente joga fora. Pessoal, então assim, isso aqui é um gasto de dinheiro. Você quer gastar seu dinheiro aqui, ó? Isso aqui não faz nada para o seu olho, nada. Sabe o que é que faz? É usar filtro solar, é usar vitamina C, retinol, né? E tem outras coisas também que você vai ajudar na sua pele, né? Vitamina B5, vitamina B3, né? Cérumos ou cremes com isso, né? Com esses ingredientes. Tem outras coisas também que eu vou te dar dica nesse canal. Quem me seguir aqui nesse canal vai saber as dicas que eu tenho para uma pele bonita, né? Eu estou com 40 anos e eu não sou rica, né? Não tenho dinheiro para fazer Botox, não tenho dinheiro para fazer um tratamento, comprar creme caro, ir para dermatologista cada 3, 4 meses. Então, gente, a gente, então o que é que eu fiz? Eu pesquisei, né? Porque hoje nós temos o maravilhoso Google, o YouTube, tem até o TikTok, tem o Instagram. E eu sigo muito o dermatologista, já falei, já, né? Já consultei vários dermatologistas e li muitos livros e eu tenho muitas informações e dicas para darem isso para vocês, né? Mas esse vídeo aqui é uma resenha, né? Estou dando uma resenha do Cicatricure e deixo de falar um negócio. Já está acabando, né? Porque eu gastei o dinheiro e vou usar até o fim, né? Mas, assim, estou usando porque eu gastei o dinheiro, porque esse aqui custou 40 reais. E deixo de falar um negócio. Não compensou, não. Não compensa. Você vai jogar seu dinheiro fora. Melhor você vestir no creme ou serum ou gel, né? Quem tem a pele oleosa, numa coisa que tem vitamina C, retinol, que vai hidratar a sua pele. E, né? E para prevenir, para não ter, né? Para cuidar da sua pele, você tem que usar filtro solar, tomar um colágeno, né? Um suplemento, um colágeno. Eu vou falar para vocês qual que realmente funciona, né? Porque tem colágeno aí que você vai gastar seu dinheiro. O seu corpo não vai funcionar, né? Porque tem que ter uma quantidade. E o que é o resultado de estar usando isso aqui por mais de três meses é que não presta, não compra, ok? Para mais resenhas como essa, por favor, inscrevam aqui no canal, dê um joinha e compartilha. Tchau, tchau.